A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Fagopilha. Quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora de telejornalismo local, é hora de olhar para os acontecimentos da nossa comunidade. Com muita alegria e também com muita educação, a gente pede licença a você para chegar na sua casa, no seu local de trabalho, pela televisão, pelas nossas mídias digitais também. Muito obrigado pelo teu prestígio, é sempre muito bom estarmos juntos. A nossa entrevista do dia, este espaço tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Na rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha, bem aqui próximo do Executive Center, de fronte ao Executive Center, onde está o estúdio da nossa TV Serra Fagopilha. Então, o que eu costumo te dizer? Tem aquela dor chata na hora que você vai mastigar os alimentos, nas refeições? Não está legal a tua mastigadura? Bom, agenda uma consulta com a equipe da Odonto Top, porque o pessoal tem muita experiência e o pessoal vai te devolver a qualidade, você não vai mais ter esse desconforto. Então, vai por mim, liga lá e agenda a tua consulta, 54 36 98 11 03. E como eu costumo dizer, mão cheia para acompanhar a nossa programação, aqui nos canais 26 e 526 da NetClaro, região cobertura Fagopilha, para quem tem assinatura da TV por assinatura, quem não tem, não tem problema, vai no Facebook TV Serra Fagopilha, curte a nossa página, esse programa na íntegra. Ainda tem o nosso canal no YouTube, que eu te convido, te inscreve lá, são quase 7 mil vídeos já produzidos aqui de Fagopilha, que estão no canal do YouTube da TV Serra, é a nossa biblioteca virtual. Ainda tem o Instagram também, com os destaques do momento, e também tem o nosso site, www.tvserra.tv, ali no site você encontra então os conteúdos do dia, tem algo bom, tem um streaming com a programação 24 horas. Se você não tem assinatura da TV por assinatura, não tem problema, conecta na internet e você receberá a programação que está sendo gerada para os assinantes da NetClaro, aqui em Fagopilha. Eu tenho alegria no dia de hoje, eu tenho certeza que esse programa vai ser um programa especial, todos são, mas esse um pouco mais ainda também, porque estou ao lado de uma figura muito conhecida da nossa comunidade, uma figura carismática, uma figura que tenho certeza que muitos já buscaram os seus auxílios, o seu conhecimento. Eu falo do doutor Edson Rosler, que é nosso convidado, está aqui nos estúdios da TV Serra. Nós comemoramos no dia 18 de outubro, o dia do médico. Quem de nós, aliás, a gente precisa de um médico também para nascer, a gente precisa do médico na nossa vida, em algumas faixas etárias um pouco mais, outras um pouco menos também. E é esse profissional que cuida da nossa saúde. Então, nós também buscamos, junto aos profissionais que atuam aqui na área de Fagopilha, alguém com bagagem, como eu costumo dizer, uma embalagem que tem muito conteúdo para nos passar. E com grande alegria, hoje eu recebo aqui nos estúdios, para um bate-papo, o doutor Edson Rosler. Ele está completando 50 anos de atuação na medicina. Ele se formou em uma das faculdades, faculdade de medicina na UCS, em Caxias do Sul, há 50 anos. E é um dos médicos que há mais tempo, mais longevos, que há mais tempo atua aqui na comunidade de Fagopilha. E ele mesmo me disse via WhatsApp que ele é apaixonado pela medicina e que a medicina é hereditária. É, filho do sempre médico Fagopilhense, doutor Jaime Rosler, do Hospital Sibeli, aqui da nossa comunidade também. Enfim, a família tem a medicina no sangue. Doutor, prazer em recebê-lo aqui. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E realmente é um momento muito importante na minha vida, porque é o ano que eu completo 50 anos de formado. E a gente é uma vida, é uma vida dentro da profissão, que eu adoro. E sempre me senti muito bem. E em Fagopilha, que é a minha casa, meu povo, eu me sinto muito bem. Obrigado. Doutor, como é que surgiu, porque todos nós temos um despertar para a nossa vocação profissional. Como é que surgiu também o seu despertar para a medicina? Daria para se dizer que filho de peixe, peixinho é? Bom, a medicina eu tinha em casa, porque meu pai trabalhava quase que 24 horas por dia. Ele atendia no hospital, operava, fazia as consultas e o atendimento completo. E eu via aquele movimento dele, o amor, o carinho que ele tinha pela profissão e pelo povo de Fagopilha. E eu senti que era uma profissão que faria o meu jeito, a minha cabeça. Mas eu, no início, eu gostava de arte. Então eu fiz, fui da primeira turma da faculdade de artes da UCS. Da Universidade de Caxias do Sul. Inclusive, eu tinha como colega a esposa do doutor Vivi Ramos, que foi o reitor, a dona Felomena. E eu me formei em desenho e artes plásticas. Depois daí eu trabalhei como professor. Fui professor aqui na CNC e professor no colégio estadual, o colégio para professores em Bento Gonçalves. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Faltava algo mais? Faltava. Nós tínhamos uma farmácia junto do Hospital Sibeli, que era o hospital do meu pai, e precisava de farmacêutico. Eu disse, bom, eu vou fazer, porque o meu pai não tinha tempo para cuidar. Eu disse, eu vou fazer farmácia. Eu fui, fiz vestibular, passei bem. Fui na URGS, em Porto Alegre. Fiz a faculdade de farmácia. Em 1966, me formei, mas daí o exército me pegou. Me requisitou. Porque eles precisavam de farmacêutico. Como quando eu tinha 18 anos, eu não estive no exército, porque eu estava fazendo faculdade de Belas Artes. tinha pulado a época do exército. Me convocaram e eu fiquei um ano no arsenal de guerra em General Câmara. Tanto que hoje eu sou o segundo tenente da reserva. E lá eu fiquei encarregado da hidráulica da cidade, do laboratório, do centro de atendimento para os soldados e funcionários do arsenal. E também fiquei encarregado do laboratório. Fazer exames, análises clínicas, porque o arsenal tinha médico. Então, eu trabalhei um ano. Foi quando daí abriu a faculdade de medicina. E o meu pai, um dia, um fim de semana, ele pegou o avião dele e foi passear lá. Tinha campo de pouso. Ele foi e conversou comigo se eu queria fazer medicina. Mas eu quero fazer medicina, porque eu vi que farmacêutico também não me complementava. Medicina foi a terceira faculdade. Daí, então, ele disse, pai, só que eu vou precisar que você faça minha documentação, minha inscrição lá no vestibular. Ele se pode deixar. Daí, então, ele fez a inscrição. E eu resolvi, então, fazer o vestibular em Caxias e fui. Tinha, era 12 por 1, uma coisa assim. Dois candidatos disputando uma vaga. Para cada vaga. E nós estávamos, tinha 30 vagas em Caxias. Em Caxias. Eu fui o número 23. Com a 23ª posição. 23ª. Eu, na verdade, me preparei para o vestibular só estudando português, regras de português. Porque química, física, eu tinha feito a faculdade de farmácia. Tinha toda essa bagagem, esse conhecimento. Já estava bem, né? E daí, então, fiz o vestibular, fui aprovado e entrei na medicina em Caxias. E daí, com o meu pai médico experiente, um ótimo cirurgião, eu aprendi muito com ele. Na prática ali, na prática? Na prática. Porque eu saía da sala de aula na faculdade e vinha para o hospital. Então, comecei a fazer sutura, injeções. Aliás, as injeções, eu aprendi. A primeira que eu fiz foi quando deu aquela intoxicação coletiva na linha Janssen. Na linha Janssen, eles fizeram uma janta, estava o governador Meneghete, e tinha lá umas 200, 300 pessoas, não sei quanto, salão cheio. E fizeram um almoço. E logo depois do almoço, deu uma intoxicação alimentar. Todo mundo para o hospital. Todo mundo. Alguns estavam na frente da árvore, a namorada atrás da árvore. Foi um terror. Daí encheu o Hospital Sibeli, o São Carlos, foi gente para Caxias, para Bento. O governador parou em São Sebastião do Caí, porque os pessoal das motos que iam na frente, e dali a pouco iam para a capoeira, porque senão iam borrar o vidro do carro do governador. Desculpe, é uma brincadeira. Foi pato corrido. É. Sabe, o médico não é muito de língua presa, não. A gente fala mesmo. É a vida como ela é. É. Então, naquele dia, eu aprendi a fazer injeção, porque tinha que fazer injeção de plazil, remédio para vômito, diarreia e soro. Foi um festival aquela vez. Quem viveu aquele lá, até hoje está com medo de comer. Dizem que a salada de maionese tinha sido feita num tacho de cobre e deixado de sábado para o domingo, destapada fora da frigideira. Sim, né, doutor? Não sei se foi isso, pode ser, mas o fato é que houve... Gerou transtornos. Foi, foi. Cheirou muito mal. Doutor, como é que foi o seu início de profissão também foi aqui em Farroupilha? Porque imagina, né? Pai médico. O irmão já era médico, doutor João? Já. Já era médico também. Estava chegando o segundo filho. Como é que foi o seu início de profissão também, atuando como médico clínico geral? Bom, o Hospital Sibeli era o hospital do pobre. Era o hospital que atendia a população, Farroupilha, independente se podia ou não podia pagar. Ele entrava e era atendido. Depois se podia pagar, pagava. Se não podia, não pagava. Era uma filosofia do meu pai, doutor Jaime, de que, assim, era uma... O atendimento para todos. É, a medicina que era uma coisa religiosa para ele. Ele tinha que atender. Era sagrado para ele. Sagrado. E incutiu no meu irmão e em mim. Então, nós tínhamos acidentes queimados, furados, acidentes de trabalho, grávidas, de tudo que é tipo de gente. Que vinha no hospital e nós tínhamos que atender. Logo no ano seguinte que eu estava formado, deu uma epidemia de meningite bacteriana. Então, daí a gente reforçou o conhecimento na Marra, né? Sobre meningite, com as penicilinas daquele tempo. Certo. Porque quando eu comecei, havia penicilina, penicilina benzatina, e estava começando a morxicilina, que era o top do top. Depois veio o clorão fenicilina, a ramicina. Sim, antibiótico, né? Mas o meu pai, por exemplo, começou com... Ele foi um dos primeiros a usar penicilina aqui em farropilha. E tinha que fazer de quatro em quatro horas, tinha que deixar ir com refrigerador. Era um problema. E tu imagina sem antibiótico, tratar as doenças, pneumonia, infecções e operações abertas, fraturas expostas, que o cara botava o osso, enterrava no chão, a contaminação. Então, era um terror as doenças bacterianas naquele tempo. E, então, daí eu vi a evolução, a moxicilina, cloranfenicol, terramicina, tetraciclina, eritromicina e outras, a sulfa, né? Que já era usado desde o tempo da guerra, mas era o pozinho. Depois veio o bactrin, veio os outros remédios, né? Então, a gente evoluiu com o desenvolvimento da parte de laboratórios, medicamentos. Na linha de medicamentos. É. E também a gente evoluiu, porque a gente começou... Meu pai comprou um aparelho de raio-x, que foi o primeiro em farropilha. Doutor Jaime Rosler. É, doutor Jaime Rosler. Ele comprou, botou no hospital. Depois, no fim, agora, o neto dele, o doutor Jaime Carlos, o Jaime, e a doutora Kátia, que é a neta, né? Sim. Então, montaram o serviço do CID, o Rosler Diagnósticos, e montaram um serviço, assim, que, inclusive, em Caxias, é muito renomado o serviço que eles apresentam aqui. É um serviço. É um diferencial. Aqui é um diferencial, né? A clínica Rosler, na verdade, tem duas estruturas, né? Tem essa aqui, mais no centro, aqui junto à esquina da rua Rui Barbosa, com a Coronel Pena de Moraes. E depois, essa estrutura que está ali, um pouco mais avançada ainda, junto ao antigo hospital, né? Antigo hospital Sibeli. Lá, eles montaram tomografia, ressonância magnética. Então, eles estão com um equipamento de, assim, top, né? Top, sim. Então, o serviço. E a qualidade, porque não adianta tu ter um aparelho bom, se atrás do aparelho, o técnico, o médico, que olha, não enxerga. Então, eles têm uma formação muito boa e, inclusive, esses dias até eu estive conversando com um médico de Caxias e perguntei sobre um exame, se podia se fazer aqui? Sim. Ele disse, não, pode fazer lá. Nem como pode, como deve fazer. É, recomendo, né? Então, o nosso serviço de radiologia aqui em Farropilha, muito bem visto. Então, sempre foi uma maneira de se atender às pessoas que precisavam. Sim. É, então, se eu cobrasse um real de cada um que eu não cobrei, eu acho que eu comprava o Mercedes-Benz hoje. É, é. Mas o senhor não se arrepende disso? Fez isso com muito carinho e amor. Não, não, não. Tenho mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Sim. É, eu fiz muita amizade com muita gente, trabalhei em algumas empresas como médico do trabalho. Médico do trabalho. É. E no meu consultório, todos são amigos, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. E todos são colegas, os profissionais também. E os profissionais, os colegas. Houve um momento que no Hospital São Carlos, houve uma greve dos colegas e por três meses, eles não atenderam no Hospital São Carlos. Mas eles tinham clientes, eles precisavam do lugar para baixar. Nós abrimos as portas. O Dr. Jame abriu a porta do Hospital Sibeli. Eu era diretor técnico, o Dr. João era o diretor clínico. Nós abrimos as portas e os colegas daqui foram trabalhar lá embaixo. Trabalharam lá. Depois que resolveram, como é que o italiano diz, a ronha? A ronha, sim. A rufa. A rufa. Depois que resolveram o problema com o hospital, daí então eles voltaram para o São Carlos. E nós somos amigos, colegas, parceiros. E cada um vai atender seu cliente. E a simpatia do médico, a maneira do atendimento, atrai o paciente, o cliente, a confiança. Eu até hoje, ontem, por exemplo, tive cliente que eu não vejo há anos, porque eu parei de trabalhar no início da pandemia, na parte de consultório, hoje eu só trabalho com medicina de trabalho. Só medicina do trabalho? Só medicina de trabalho. Mas continuo, estou com 82 anos e continuo trabalhando. De manhã e de tarde? De manhã, hoje de manhã e hoje de tarde eu trabalhei. Não é todos os dias, porque eu tenho um atendimento para a Unimed. Eu sou o único médico do trabalho credenciado em Farropilha. Pela Unimed. Pela Unimed. E a Unimed tem uma agenda, eles agendam com as empresas. Então, eu dependo do agendamento deles. Sim, com certeza. Então, é uma maneira de dar um atendimento para esse pessoal das empresas. Exame admissional, demissional, retorno ao trabalho. Enfim, toda essa parte que é importante. Essa parte de medicina de trabalho. Eu vou pedir licença ao doutor Edson Roessler. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Está muito bom o bate-papo. Em seguida tem a segunda parte do nosso programa também. Como é bom a gente ver essas histórias. Histórias que marcam a nossa comunidade. 82 anos, 50 anos dedicados à medicina. E a gente vê aqui um gurizão ainda apaixonado pela medicina. Pela profissão que escolheu há mais de cinco décadas. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top. O seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica. Agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido. Exames de alta precisão. Implantes dentários. Facetas e lentes de porcelana. E aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top. O seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 5499146-9446. Fone Watts 549914-9446. Estar perto do comércio e um pequeno produtor. Um futuro para valer. De união com mais amor. É minha cidade que deixo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz. Viva a Farroupilha. Viva e descubra a Farroupilha. Uma iniciativa CIND Lojas Farroupilha. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Claro que essa pergunta que eu farei, para mim a resposta é bem óbvia. 50 anos de medicina, hoje o senhor se sente feliz pelo que fez e pelo que faz da saúde das pessoas? Certamente. Eu entrei num momento onde a medicina já tinha uma boa evolução, mas estava ainda com muitas experiências. Hoje o curso de medicina é completamente diferente do meu, as matérias, algumas são diferentes, mas as matérias básicas ficaram, porque o médico tem que conhecer o corpo humano, tem que conhecer a anatomia, ele tem que conhecer quais são as possibilidades de haver doenças, que tipo de doenças existem, e ele tem que saber como é que o corpo funciona. É a chamada fisiologia, por que o coração bate, por que o intestino funciona, por que eu consigo respirar, e daí por diante. Por que o rim trabalha e assim vai. Na faculdade de medicina, eu fui monitor na cadeira de biofísica, que é uma cadeira que ensina a física biológica. Por exemplo, a troca de oxigênio por gás carbônico, por que o músculo se contrai. Eu fui monitor e depois, por três anos, eu fui professor assistente de fisiologia. Então, saber como funciona. Se tu sabe um automóvel, como ele funciona, se ele estragar, tu vai saber arrumar. Vai direto no ponto. É, então eu me preocupei em aprender o básico essencial de como é e como funciona. O reparo. Hoje em dia, você vê que é a evolução. Uma vez nós tínhamos somente o oculista. Hoje tem o especialista em operação de pálpebra, o outro que faz operação de catarata, o outro que faz estrabismo. Quer dizer, as especialidades têm subespecialidades. Então, por exemplo... Na sua época, só tinha um clínico geral? No início, era clínico geral. Era o médico que cuidava de tudo. Para ter uma ideia, teve vezes que eu fiquei, fim de semana, sozinho no hospital, Sibeli, e o que viesse, eu tinha que atender. Se vinha uma criança com um asma, eu tinha que atender. E dar o tratamento, e graças a Deus, eu fui sempre muito feliz. Deus sempre foi muito bom comigo. Me ajudou. Mas se viesse uma mulher com um neném atravessado, ou um velho com uma pneumonia, ou um infarto, um AVC, um queimado, balhado, intoxicado, tinha que atender tudo. Você nem imagina. Dali a pouco, numa empresa, uma moça derrubou uma lata que tinha de um produto para limpar o sapato, e pegou fogo e queimou 80% do corpo dela. Me trazer uma pessoa assim. Então, são coisas terríveis, casos assim. Houve um, em Caxias, uma greve no hospital Pompeia, onde que eles não atendiam mais, deixaram de atender as gestantes do SUS. E os outros hospitais não atendiam. Como nós era o credencial do SUS, vai para a farroupilha. Então, que nós atendemos lá um parto, dois por dia, passamos a atender 15. A dinâmica, a lógica, o mecanismo de conseguir fazer isso, de uma hora para outra, e graças a Deus, porque vinha mulher de ambulância, umas vinham tendo neném já dentro da ambulância, outras já, quando descia, entrava no elevador, o neném não caiu no chão, porque a calcinha segurou. O outro entrava no quarto, já na primeira cama, já estava lá com o neném do lado de fora. Então, eram uma... Foi um momento assim, epidemia de meningite, e daí por diante. Então, a gente tinha que atender tudo. Tudo. Barba, cabelo e bigode, de qualquer idade. Então, a gente não tem... Hoje em dia, os generalistas, médicos de família, praticamente, eles não atendem isso. Não, a criança vai para o pediatra. Ah, o gestante vai para o obstetra. Eu não boto a mão. Idoso vai para o geriatra. Ah, não, deu ali problema. Não, vai para o cardiologista, vai para o neuro, vai para... Não, não, não tinha que mandar. Casos, alguns casos, que não eram urgentes, a gente mandava. teve caso, por exemplo, de um senhor que teve infarto e não podia tirar do hospital. No 18º dia, ele estava em condições, eu fui com a ambulância levar ele lá no hospital do coração, em Porto Alegre. Daí, no dia seguinte, lá no hospital do coração, em Porto Alegre, eles iam operar ele e daí ele teve um AVC. Então, e depois ele voltou para a Farropilha, foi operado, uns dias depois, foi operado o coração, voltou e depois veio falecer. Mas é uma família muito amiga, gente maravilhosa. Mas então, teve casos que a gente mandava para Caxias, para Porto Alegre, para especialistas, alguns casos do Pramento também. Teve algum momento nessa caminhada de 50 anos que foi algo provador, difícil, que o senhor tem na memória, que também lê? Eu acredito que são tantos, né? Olha, nós tivemos, assim, nessas epidemias, né? Sim. Em Meningite, quando veio aquela intoxicação coletiva, quando veio o pessoal das gestantes de Caxias para ter neném aqui, foram momentos assim de grande pressão. De provação. É, provação algumas vezes. Por exemplo, um acidente que um ônibus que saindo de Caravaggio, descendo para a Busa, o ônibus capotou. Capotou. E tinha, o ônibus estava cheio e uma porção de gente ferida. Eu estava na praia naquele momento. Daí, o doutor Fontanella atendeu alguns, alguns vieram para São Carlos, mas ele teve, assim, um caminhão de gente chegando e ele estava de plantão. Daí, ele chamou colegas, né, e atenderam e resolveram, graças a Deus, tudo bem, né, mas, assim, tem momentos, é que nem o leite, se tu não cuidar, ele derrama. Ele vai por cima. o hospital tem disso. Doutor, como é que o senhor vê hoje, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento que o senhor tem da medicina também, 50 anos de atuação na área, hoje, como está a medicina, muito já se fala também na medicina por meio da inteligência artificial, como é que o senhor vê hoje temos mais recursos, a vida pode ser mais prolongada? É, a medicina evoluiu muito, evoluiu muito, medicamentos evoluíram, a química evoluiu, temos, por exemplo, em Caxias, no hospital da Unimed, compraram agora um robô para fazer cirurgias, onde que a segurança é maior do que tu deixando na mão do médico. A precisão é melhor? É, é milimétrica. milimétrica. Então, o hospital da Unimed está com um equipamento, né, que você vai ver, falei com um cliente, esses dias, companheiro de Laios, né, que ele, apareceu um tumor nele, né, e ele foi operado, o médico estava ali do lado, mas quem estava botando a mão lá dentro era o robô. Então, a evolução da medicina é alguma coisa sensacional. Por exemplo, você faz essas ressonâncias, você vê a pessoa por dentro. Naquele tempo, antigamente, não tinha disso, só olhar por fora, tinha que bater, tinha que escutar, olhar, ver o pulso, ver a temperatura, né, olhar, fazer exame médico e olhar se estava em chá, era clínico, mas eu tinha... o primeiro exame que surgiu, né, acho que foi o raio-x, né? Sim, daí o raio-x já, se ele tinha fratura, tu já sabia mais ou menos como é que era, onde que estava, onde é que estava, e complicado, complicado o negócio assim. Do raio-x para a ressonância magnética. E o exame era meio complicado, era a técnica, assim, né, era... ainda tu tinha que preparar o radiologista, o técnico que bate a radiografia para o médico olhar, entende? A evolução da medicina é uma coisa espetacular. E se a gente pegar, né, doutor, o senhor também trabalhou nessa área, antigamente uma mulher estava, era gestante, estava grávida, você sabia o sexo da criança? Quando que a criança nascia? hoje com, sei lá, 12, 15 semanas é possível diagnosticar o sexo, né? Já, já, no iníciozinho, as primeiras, primeiras semanas já está dizendo. Sim, é menina, é menina. É, já, três meses aí, quatro meses, já está dizendo o sexo e daí por diante. É, então, existe, por exemplo, além desse exame de ressonância, existe, por exemplo, um exame que só se faz em Porto Alegre, é o PET-CT, é um exame que tu faz, é como se fosse, tu entra num túnel daqueles, né, sim, e te faz o exame completo e ele te diz se tu tem câncer ou não tem câncer. É, só que custa 4 mil e 500, 5 mil reais, né? O exame. O exame. O exame, o exame. Porque é um, uma, uma medicina nuclear. Só em Porto Alegre tem isso, Caxias também não tem. PET-TC. PET-CT. PET-CT. É, tu fica, tu toma um, é injetado, um contraste, tu espera um tempo e depois, por 45 minutos, mais ou menos, tu fica rolando dentro daquela máquina, a máquina fica rolando em redor de ti e fica lá um caminhão de imagens. Sim. E dali a pouco tu vê se a pessoa, as imagens estão boas, né? Então, não, essa pessoa não tem câncer, mas ela tem artrose nos ombros e nos joelhos e mostra outras coisas. Então, são exames... É um exame que mostra tudo da pessoa, né? Tudo. Tudo. Então, hoje, o PET-CT é um exame, por exemplo, que ele, infelizmente, né, é caro, mas o equipamento, o preparo do médico, o preparo do radiologista, a montagem, o lugar tem que ser todo protegido, chumbado, por causa do... É medicina nuclear, é uma evolução que... Tu tem que estar dentro de uma caixa, assim, de proteção de radiação. Então, é um exame que custa caro. Agora, não é para qualquer... Não, eu estou com suspeita. Eu quero saber se eu tenho câncer. Não é assim. Só é feito em casos especiais. Casos especiais. É, normalmente, quem pede o exame é o oncologista. O oncologista. É, o oncologista é que pede esse exame. Então, eu vejo que a evolução da medicina está maravilhoso. Eu fui no oculista em Caxias, né, e um amigo e eu estava com problema de visão. Daí, conversamos e ele tirou o cristalino, aquela lente que eu tenho dentro do olho e botou lente nova. Mas, é trifocal. Eu tenho a visão, a lente para longe, para médio, para computador e para leitura. Eu tenho dentro dos meus olhos lente trifocal. Não é a lente que eu nasci. Então, eu já tenho... E não é esse óculos aqui, né? Não, não é. Agora, eu usei óculos até há três, quatro anos atrás, quando eu fui operado. Então, aqui se faz coisas maravilhosas. Né? Aí, não vou dizer o nome do doutor, porque depois eu vou dizer que estou fazendo propaganda, né? Mas, se precisar, é gente de farropilha ainda. É gente de farropilha. É gente de farropilha. Então, a medicina tem evoluído. Nós temos que acreditar nessa parte da evolução, mas, essa parte, ela, é difícil do povo chegar. Porque a prefeitura, o posto de saúde, não pode dar esses exames a valer. porque tem pessoas que são muito preocupadas com a doença e gostariam de fazer um exame de sangue de uma vez por semana. Eles dizem, você está com colesterol alto, tem que comer menos, então, faz o exame de colesterol lá em cima. Daqui dois meses, daqui uns 15 dias, eles já querem saber se aquela dieta está valendo a pena. então, é difícil a gente levar ao povo esse tipo de coisa. Mas, em casos mais graves, quem tem convênios com, por exemplo, o de Média, o Círculo Operário, o Taquimédia, enfim, o Fátima, esses planos, conforme o contrato, tem esses exames também. Essa cobertura de exame. É, porque, vou dizer assim, olha, um exame que 4.500 reais, 5.000 reais, está certo que a Unimed, por exemplo, me autorizou e a Unimed não vai pagar para eles tudo isso. Eles têm convênios. Então, é um pouco mais barato para a Unimed, mas a Unimed, no meu plano de saúde, que é um plano que não é barato, mas nesse meu plano de saúde tem esse tipo de exame PET-CT. Então, se eu precisar um dia, tomara que não. Doutor, a conversa está muito boa, teria tantos assuntos que eu gostaria de conversar com o senhor também. Uma hora eu quero conversar sobre a questão da importância das vacinas. A gente sabe que o senhor teve uma postura, tem uma postura bastante definida com relação à vacinação da Covid, mas eu tenho certeza que eu tenho uma outra postura com relação às vacinas também. Enfim, tem tanta coisa que eu gostaria de conversar, mas o meu tempo me limita aqui também. Eu só fico imaginando quantas milhares de consultas o senhor já não fez. Quantas milhares de cirurgias o senhor já não fez. Enfim, quantos milhares de procedimentos o senhor também já não tenha feito aqui na comunidade de Fagopilha. E eu desafio, hein? Olha, acho que é difícil encontrar uma família que não tenha pelo menos um integrante que não tenha passado pelas suas mãos. Então, quero agradecê-lo pela sua presença aqui. Obrigado por ter. Eu insisti muito por essa oportunidade porque, como eu disse quando eu recebi aqui fora do estúdio, desta caixinha vai sair muito conteúdo e a gente não conseguiu extrair tudo porque tem muita bagagem, tem muito conhecimento na área da medicina também. Obrigado e que Deus continue lhe abençoando sempre que o senhor possa continuar nos cuidando e cuidando da nossa saúde. Eu agradeço a oportunidade, desejo muita saúde e que Deus abençoe todas as pessoas que estão vendo esse programa. Obrigado. Doutor Edson Rosler, clínico geral aqui da nossa cidade, agora médico da medicina do trabalho, atuando na área do trabalho também pela Unimed Nordeste, foi o nosso convidado aqui hoje. A gente pincelou um pouco por alto algumas questões, mas tanto conhecimento, 50 anos de formação na área da medicina também e que histórias bonitas contadas aqui e a medicina cumprindo um papel muito importante também, dando uma contribuição para a própria sociedade. Mas acima de tudo, mais cedo ou mais tarde, se a gente não cair nas mãos de um médico, a gente vai cair, a vida vai nos colocar, mas a gente também precisa ser um pouco de médico e se cuidar. Tenho certeza que a prevenção é o melhor remédio. Ninguém inventou um remédio tão especial, tão bom ainda quanto a prevenção, o cuidado. A nossa saúde também entra muito pela boca, então uma boa vida, a questão da espiritualidade também ajuda e não estou dizendo para ser católico, ser evangélico, mas ter uma espiritualidade também nos move. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Farroupilha celebra um novo hospital, o Donto Top, o seu hospital do dente, o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A CDL Farroupilha apresenta Natal Premiado CDL 2023 De outubro a dezembro, a nossa cidade estará inundada pela magia do Natal. O tema deste ano é magia que contagia, refletindo tudo que o Natal desperta e representa, como alegria, esperança, carinho e união. União que movimenta e fomenta as vendas do comércio local nessa época festiva. Serão aproximadamente três meses de campanha, com dois grandes sorteios e setenta mil reais em prêmios. O primeiro sorteio acontece em novembro e contará com as seguintes premiações. Um vale-compra de mil reais, um vale-compra de oitocentos reais e sete vales-compra de quinhentos reais. Já o segundo sorteio ocorre em janeiro, com mais um vale-compra de mil reais, um vale-compra de setecentos e cinquenta reais e oito vales-compra de quinhentos reais. E ainda, teremos o maior prêmio da campanha, um carro de zero quilômetro. A CDL tem o compromisso de valorizar o comércio local, auxiliando o lojista a aumentar as vendas através da campanha, com materiais alusivos que embelezam e chamam atenção para a sua vitrine. Divulgação da campanha em diversos locais e diferentes mídias. Disponibilização de materiais para movimentar as redes sociais das lojas participantes. E muito mais! Para o consumidor participar, é muito simples. A cada cem reais em compras, os clientes têm a oportunidade de concorrer aos setenta mil reais em prêmios. Basta preencher o cupom entregue pela loja na hora da compra e colocar na urna, que já está concorrendo. As urnas serão distribuídas para todas as lojas participantes e também na CDL. Quanto mais o cliente comprar, mais chances terá de ganhar. A campanha é registrada e para a validação do cupom, será necessário ter o carimbo da empresa, além de todos os dados preenchidos corretamente. A adesão à campanha acontece até dia trinta de setembro. Participe, lojista! E faça deste Natal pura magia junto com a gente! Natal Premiado CDL. Realização CDL Farroupilha Apoio Biamar Círculo Saúde Cressol e Cicredi Ho, ho, ho! A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes 228 Sala 10 Centro de Farroupilha em frente à Agência do Banco do Brasil Fone 54 3268 1466 Música 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 Sabe qual a diferença do trabalhador da iniciativa privada e do servidor público? Na iniciativa privada o trabalhador tem direito ao FGTS seguro-desemprego e acesso a financiamentos com recursos do FGTS Já o servidor público tem somente o direito ao salário apoie e respeite quem trabalha pelo seu bem independente de bandeiras políticas Programa de Valorização dos Servidores Públicos SISMUF Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha Música A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra construção ou reforma Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho a Milon faz Aberturas de madeira e alumínio a Milon também faz Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade Tradição Qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos marcando presença na sua vida Em Nova Milano Rua Ismael Piaça 450 Fones 54 32680550 e 984348117 Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo essencial é o atendimento humanizado a atenção total a você e o cuidado completo sempre E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha Estamos bem no centro da cidade com atendimento de especialistas posto de coleta do laboratório vacinas ambulatórios saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada uma infraestrutura moderna um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais planos para você sua família ou sua empresa Contrate pelo site circulosaude.com.br Almoce na família Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio São dezenas de pratos quentes saladas e ainda sobremesas tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço A partir das 11h15 você é nosso convidado especial Na hora do almoço escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet De segunda a sábado você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos Família Gasperin Pizzaria e Restaurante preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço Música 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 Música